Olá, eu sou o Rony Araújo, sou o fundador do site Maestria Pessoal. Aqui a gente está com mais um vídeo de princípios da maestria. O que seria esse princípio que a gente vai falar hoje? Felicidade se constrói de segunda a sexta. Sucesso, ele se constrói de segunda a sexta. Eu vou utilizar aqui um conceito que eu estava vendo no curso do Paulo Vieira, me deu esse insight de espalhar essa ideia, para que as pessoas tenham mais consciência sobre isso. Por exemplo, o que a massa, o que a maioria das pessoas estão fazendo hoje? Elas trabalham sua semana, sua grande semana, de forma mais triste, de forma chateada, e esperam tudo para fazer no final de semana. Vai sair no final de semana, vai cuidar da saúde no final de semana, vai cuidar dos pilares no final de semana, de repente você vai ler o livro no final de semana. Isso é certo, né? Se a gente sempre tem sete dias da semana, por que a gente está utilizando só sábado e domingo para ser feliz? Por que só sábado e domingo? Por que as pessoas estão levando de segunda a sexta como algo, como um fardo, como algo ruim, como algo que tem que passar rápido? Isso é um paradigma que eu quero ajudar a quebrar com você vendo esse vídeo. Isso não pode acontecer. Você tem que programar a sua vida para ela acontecer de segunda a sexta. E como o próprio Paulo Vera diz, sábado e domingo ele é um plus. Ele é um plus para você fazer outras atividades, mas que não entram na sua agenda. Se você consegue, por exemplo, equilibrar os seus pilares, os seus pilares da sua vida de segunda a sexta, você vai ser uma pessoa muito mais feliz e realizadora. Por exemplo, vamos falar aqui só dos pilares do Steve Covey Fala. As pilares são físico, mental, social, emocional e espiritual. Por exemplo, na parte física, você cuida do seu corpo de segunda a sexta? Você faz boa alimentação? Você dorme bem? Você faz o seu treino, os seus exercícios físicos de segunda a sexta? Você cuida da sua base de segunda a sexta? A parte mental? Você estuda regularmente em segunda a sexta? O serviço que você faz? Ou, dizer o homem pessoal, todo mundo deve estudar, na minha opinião, né? A psicologia do seu cérebro? Ou então, de repente, estudar como você pode lidar melhor com os seus filhos? Ou como lidar melhor com o seu cônjuge? Ou poder lidar melhor com as pessoas? Enfim, você faz isso de segunda a sexta? A parte social e emocional? Você cuida das suas emoções? Você consome conteúdo das suas emoções? Você faz uma boa meditação? Você faz uma boa oração de segunda a sexta? Você controla os seus estados emocionais com ancoragem de segunda a sexta? Você conversa com as pessoas de segunda a sexta? Seus familiares, por exemplo, por mais que eles estejam longe, você só vai deixar pra falar com eles no final de semana? Ou você manda uma mensagem, pelo menos, ou faz uma ligação de segunda a sexta? Pra saber como eles estão? Pra poder conversar? Pra poder equilibrar isso? Seus filhos, você conversa com eles só sábado e domingo? Ou você fala com eles também de segunda a sexta? Como é que isso funciona? Na parte espiritual, você medita de segunda a sexta? Ou você vai meditar no final de semana? Quando você não medita, ou você não faz um controle de respiração, um controle de foco, ou de repente na sua religião você vai pra sua igreja, de repente você não pode fazer uma oração especial de segunda a sexta? E como eu aviso aqui pra esse destaque, isso aqui é um dos princípios da maestria, talvez você não esteja passando por isso, ou talvez esteja, mas com certeza você está vendo pessoas passarem por isso. Diz, você só viver sábado e domingo, isso está errado, não pode acontecer isso. E segunda a sexta, e os outros cinco dias da semana? O que as pessoas estão desperdiçando, estão jogando fora, estão levando como um fardo? Esse é o meu questionamento. Busque sempre a sua maestria pessoal. Eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.